Eu não sou da sua rua Eu não falo a sua língua Minha vida é diferente da sua Estou aqui de passagem Eu não sou da sua rua Eu não sou o seu vizinho Eu moro muito longe sozinho Eu não sou da sua rua Eu não falo a sua língua Minha vida é diferente da sua Estou aqui de passagem Esse mundo não é meu Esse mundo não é seu Eu não sou da sua rua Eu não sou o seu vizinho Eu moro muito longe sozinho Eu não sou da sua rua Eu não falo a sua língua Eu não falo a sua língua Minha vida é diferente da sua Estou aqui de passagem Esse mundo não é meu Esse mundo não é seu Estou aqui de passagem Estou aqui de passagem De passagem De passagem De passagem